Música 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 Boa-vileira! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me dá cobertura! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Just a little bit left, keep going. O que? O que já viu isso? Grenada, corre! O que? Five more. Four more. Three more. Two left. One left. Ele foi atingindo! Sai da frente! Um... 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 Obrigado.